Queridos amigos e irmãos, na sociedade de hoje, é muito comum a procura dos primeiros lugares no campo político, social, profissional e outras atividades. Isso cria muitas vezes clima de concorrência e competição, de ódio e conflitos. Mas as leituras deste 22º Domingo do Tempo Comum nos propõem um caminho diferente, o caminho da humildade e da gratuidade. Foi este o caminho que Deus escolheu para salvar o mundo. Para levar a cabo a sua aliança, Deus procurou um coração jovem e encontrou em Maria, jovem mulher. Mas o que faz tornar-se verdadeiramente jovem em sentido evangélico? Nós nos perguntamos, como foi que Maria viveu a sua juventude? Como foi que nela o impossível se tornou possível? É ela mesma que não o revela no Cântico do Magnificat. Deus viu a humildade da sua serva. A humildade de Maria é aquilo que Deus aprecia mais do que qualquer outra coisa nela. E é exatamente sobre a humildade que nos falam as leituras da liturgia deste domingo. O nosso pensamento dirige-se naturalmente à casa de Nazaré, que poderíamos chamar a casa da humildade. A humildade de Deus que se fez carne, que se fez pequenino. É a humildade de Maria que o recebeu no seu seio. A humildade do Criador é a humildade da criatura. Foi deste encontro de humildade que nasceu Jesus, filho de Deus e filho do homem. Quanto maior fores, tanto mais te deves humilhar. E assim me encontrarás benevolência diante de Deus, nos diz o trecho do Eclesiaste neste domingo. E Jesus, no Evangelho, depois da parábola daqueles que foram convidados para as bodas, conclui, Aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Hoje, esta perspectiva indicada pelas Escrituras parece mais provocatória do que nunca para a cultura e a sensibilidade do homem contemporâneo. O homem humilde é visto como alguém que renuncia, como um derrotado, alguém que nada tem a dizer ao mundo. E, no entanto, esta é a via mestra. E não apenas porque a humildade é uma grande virtude humana, mas porque, em primeiro lugar, representa o modo de agir do próprio Deus. É o caminho escolhido por Cristo, o mediador da nova aliança, que é identificado como homem, se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tenho a impressão de vislumbrar nesta palavra de Deus sobre a humildade uma mensagem importante e muito atual do que nunca para todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, seguindo os seus passos, fazendo parte da sua igreja. E a mensagem é esta. Não seguir o caminho do orgulho, mas sim o itinerário da humildade. O Senhor nos pede de ir contra a corrente e não escutar as vozes interessadas e sedutoras que hoje, de muitas partes, difundem modelos de vida marcados pela arrogância e pela violência, pela prepotência e pelo sucesso, custe o que custar, pelo aparecer e pelo ter, em detrimento do ser. De quantas mensagens que chegam até nós, sobretudo através dos meios de comunicação e que querem nos convencer que é importante ter e ter mais. É necessário que sejamos vigilantes, críticos, não seguir a onda produzida por esta poderosa ação de persuasão. Não devemos ter medo de preferir os caminhos alternativos indicados pelo amor autêntico, um estilo de vida sóbrio e solidário, relacionamentos afetivos, sinceros e puros, um compromisso honesto no estudo e no trabalho e o profundo interesse pelo bem comum. Não devemos ter medo de sermos diferentes e criticados por aquilo que pode parecer uma derrota ou estar fora de moda. Os jovens, sobretudo, mas inclusive também os adultos, especialmente aqueles que parecem mais distantes da mentalidade e dos valores evangélicos, têm uma profunda, todos, uma profunda necessidade de ver alguém que ousa viver em conformidade com a plenitude de humanidade manifestada por Jesus Cristo. Queridos amigos e irmãos, o caminho da humildade não é, portanto, a vereda da renúncia, mas eu diria que o caminho da coragem não é o êxito de uma derrota, mas o resultado de uma vitória do amor sobre o egoísmo e o resultado da graça sobre o pecado. Seguindo Cristo e imitando Maria, devemos ter a coragem da humildade. Temos de confiar-nos humildemente ao Senhor porque só deste modo poderemos tornar-nos instrumentos dóceis nas Suas mãos, permitindo-lhe fazer em nós grandes coisas. Como podemos ver na Sagrada Escritura e na história da Igreja, a humildade que o Senhor nos ensinou e que os santos poderam testemunhar, cada qual, segundo a originalidade da sua própria vocação, constitui um estilo de vida de modo algum renunciatário. Olhemos de novo para Maria. Na sua escola, também nós, como ela, podemos fazer a experiência daquele sim de Deus à humanidade da qual derivam todos os sims da nossa vida. É verdade, os desafios que devemos enfrentar são numerosos e grandes, porém, o primeiro deles permanece sempre o do seguimento de Cristo até ao fim, sem reservas nem compromissos. E seguir Cristo significa sentir-se como uma parte viva do seu corpo, que é a Igreja. não podemos definir-nos discípulos de Jesus se não amamos e não seguimos a sua Igreja. A Igreja é a nossa família, na qual o amor ao Senhor e aos irmãos, sobretudo na participação eucarística, nos faz experimentar a alegria de poder antegozar e já agora a vida futura, que será totalmente iluminada pelo amor. O nosso compromisso cotidiano consiste em vivermos aqui na Terra como se estivéssemos lá no alto. Portanto, sentir-se Igreja é uma vocação na santidade para todos. É o compromisso diário a construir a comunhão e a unidade, vencendo toda a resistência e superando toda a incompreensão. Na Igreja, nós aprendemos a amar, educando-nos para a recepção gratuita do próximo. A atenção solicita às pessoas que se encontram em dificuldade, os pobres, os últimos. E a motivação fundamental que une nós que acreditamos em Jesus não é o sucesso, mas o bem. Um bem que é tanto mais autêntico quanto mais é compartilhado e que não consiste, antes de tudo, é no ter ou no poder, mas sim no ser. É desta forma que edificamos a cidade de Deus com os homens, uma cidade que contemporaneamente cresce a partir da terra e desce do céu, uma vez que se desenvolve no encontro e na colaboração entre os homens e Deus. Que o Senhor nos ajude a trilhar o caminho da humildade, como Ele mesmo trilhou, como Maria trilhou, como os santos fizeram. Este é o caminho que nos leva retto, direto para o céu. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.